Eu quero ouvir o grito da equipe mais animada de Manaus Olha ela, olha ela, vocês, as invejosas viram nela Olha ela, e olha ela, as invejosas viram nela Olha ela, olha ela, as invejosas E olha ela, olha ela, as invejosas viram nela Oi, gente! Sejam todos bem-vindos no nosso primeiro DVD da Chate Real Vamos simbola, meu batera! Ei, tá com razão! Tá, tá, Chate Real É da bagaceira, dança a noite inteira, arranha a paredão Andar rebolando, fazendo charminho, quando espete atenção Desce o sal, sempre arrumada, ela bota pra ferver e ela é poderosa É da bagaceira, dança a noite inteira, arranha a paredão Andar rebolando, fazendo charminho, vem! Não desce o sal, sempre arrumada, ela bota pra ferver e ela é poderosa E hoje eu tô solteira, hoje eu vou E hoje eu vou solteira, hoje eu vou curtir Avisa as recalcadas que essa noite o quê? Olha ela, vem! E olha ela, olha ela, olha ela, as invejosas viram nela Olha ela, olha ela E olha ela, olha ela, as invejosas viram nela Vai! Chate real, ouvido E não me jura, publicidade é vitro Mano, vento das vizinhas, vem da maquiagem Vem! É da bagaceira, vai com o seco, vou, vou, vou! Andar rebolando, fazendo charminho E não desce o sal, sempre arrumada, ela bota pra ferver e ela é poderosa As invejosas viram nela, olha ela, olha ela, olha ela Eu não tô jogando minhas torres, o rei do mega-ré Vamos embora, sem chance real, ao vivo Eita, porra, só Bora, Sinara Sobe para o Instituto de Beleza Vem, chega, chumelo